Não dá, é muito curta, não tem como arrastar não. É pra carpa mesmo, pra desturjão é loucura. Trofelei, olha que tomalinha. Pai que agora acho que bateu grande. Agora vamos. Mano, linha pra carai. Olha. Carai, carai. Fudeu, vou ter que virar o barco. Não vai caber muita linha não. Dezessete e meio. Vou ter que virar o barco, vai ter que virar o barco. Não tá não. Mas o bicho é brabo, olha. Não, do outro lado. Filho, não tem pouca linha aí. Pegou fogo. Não tem linha, eu não tenho linha. Vai carai. Vou perder esse aqui não, porque esse aqui é troféu. Não tem pouca linha. Não tem pouca linha. Não tem pouca linha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pará que já era. Pará que já era. Pará que já era. Ele está saindo daqui Eu vou passar ele e ele volta Vamos! Não, filho da puta! , filho da puta! Caralho, tamanho da boca desse bicho! , filho da puta! Mano, que grande, que gigante Eu vou ser bita demais